E aí rapaziada, como vocês podem ver, estamos com todas as skins da temporada, então da Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 e Season 5. Então, a primeira skin aí da temporada foi Naná, depois Alucard, Fanny, Minotauro e Ilda. E agora ela está jogando a Season 6 e eu não sei qual skin que é, muita gente está falando aí que é do Alpha, possa ser que seja do Alpha mesmo. Chamei os inscritos aqui pelo Telegram, então tem o Neo aí que é a DM, a Nanda também, deixa eu ver se a Nanda está aqui mesmo. Não, a Nanda não está aqui. Quem que será o Magic Home, mano? Vamos mandar um salve para todo mundo, eu esqueci o nome da Nanda, não sei se ela trocou de novo o nome. Comecei com o item errado, era para eu começar com o item da selva. Vou ajudar a Fanny a pegar nível 2 aqui. E é nóis, vou deixar o Buff para ela, né? Ela pegou o Buff aí, já vou subir. Naná vai no Mid. Acho que a Naná vai ficar lá no Mid contra o Lancelot, a Naná está ferrada. Essa dúvida, esse cara aqui é bem forte. Um vídeo diferente, né? Um vídeo que faz tempo aí, que eu queria gravar e conseguir só agora. Não jogamos muito bem, não somos muito bons com esses personagens que estamos, né? Vamos tentar puxar uma briga, acho que dá para puxar uma briga, hein? Já vamos sair aqui, a Fanny já passou a corda lá. Foi para cima e vai ficar por isso mesmo. Ah, travou aqui. Nossa, travou aqui. Quase morri. Um hit eu morria. Vou sair daqui porque deu uma travada. E eu simplesmente quase morri. Então, consegui fugir aqui. Deu aquela travada, eu ia pular em cima do cara, só que... Não sei o que aconteceu. Foi para cima da torre o pular aqui do Alucard. Comecei jogando errado. A Fanny jogou bem lá, matou dela. E saiu fora. Vou mandar um salve aí para todo mundo aí que está assistindo. Acho que é Gol Matheus. Gol Teus, né? O Nil. O Hudson. Acho que é Hudson o nome do moleque que está jogando de Naná. Eu esqueci também. É muito nome. Eu esqueço, foi mal. Ou Adson. É Hudson ou Adson, não lembro. Mais um salve para ele. Tamo junto. Muito obrigado aí por participar. Porque sem ele não ia dar para jogar, né? Não ia faltar uma skin aí. Para fazer a composição aqui do time. O Nil está FK. Aí o Nil logo agora. Os caras já puxaram a tartaruga lá. Já vou subir no top. Naná não vai aguentar com o Lancelote. Tipo, o Naná não tem dano, né? Para matar o Lancelote. Já vamos subir aqui na moita. Esse cara está jogando muito recuado lá. Vamos ver se dá para puxar uma briga. Eu soltei o ultimate ali. Vai ficar por isso mesmo. A FUN foi para cima. Tomou o ultimate. Agora eu morri. É, acabei morrendo. Fui na cauda da FUN e acabei tentando salvar ela, né? E arrisquei minha vida aí. Primeiro item que eu vou fazer é roubo de vida. Garras de rara. E depois eu faço uma bota de defesa. O esquema do Lucard, eu já falei para vocês. É no... É meio que no fim do jogo. Quando ele já está com a build meio que completa. Nossa, o Naná teve bastante dano ali, hein? Acho que o Naná vai solar, hein? Acho que o Naná vai solar, hein? Naná solou. Jogou muito, moleque. Solado. Mandou até um solado no chat. A cara de Naná solou. Solou o Lancelote. Já vamos para o farm da jungle lá do mid deles. Quando o mid vir aqui não vai ter mais Minion, né? Já dá para atacar a Tortaruga. Já vou soltar o ultimate aqui. Roubo de vida. Praticamente solei a Tortaruga, né? Na verdade, eu solei a Tortaruga. Já tenho Garras de Rá. E vou continuar no farm. Agora eu vou ficar sozinho ali, né? Para poder farmar. Não preciso da Fanny, né? Não sei se eu vou conseguir solar aqui. Estou sem farm, nem vou ir para cima. Como eu entreguei uma aqui no começo do jogo, então... Vou dar aquela recuada marota. Consegui solar aqui. É muito forte, olha o card. Eu falo para vocês. Pouca pessoa pega aí no ranqueado. Só que eu acho ele muito, muito forte. Os caras aqui não tem Minion. Já vão continuar de novo o farm. E eu vou continuar sempre lá na top, botando pressão nos caras. Já vamos recuar aqui. Já dá para gankar o mid. Nossa, a Fanny foi e eu vou sair. Chegou a Carrie, eu vou sair fora. Os caras foram em cima do Lancelot. Ele está sem vida. Vou matar ele. Ah, vou matar nada. Tomei aqui o combo do... Do Jig. Vou tentar pegar essa Fanny... A Cagura aqui. Nossa, faltou bem pouco para matar ela. Nossa, matei os dois com o Ultimate. Já vamos continuar aqui. Já dá para fazer o Senhor. Hum, não deu distância. Já vamos esperar o Jig aqui na selva, porque ele vai vir. Não, vou pegar o XP lá do mid. Não vou perder aquele XP nem a pau. Agora eu vou pegar o Blue. O Red, né? Não sei se vocês sabem. Se fosse um personagem para eu escolher 100 men. Tipo, ah, queria aprender a jogar com o personagem. É com a Lucard, cara. Acho que a Lucard é o personagem mais forte desde o... Da Season 1, cara. Tipo, ele sempre foi forte. Nunca foi fraco, os personagens. Nossa, eu já soltei o Ultimate e dá para pegar, hein? Nossa, eu tomei todo o combo, mano. Nossa, ainda bem que deu certo. Vou voltar aqui. Senão vai dar muito, muito ruim. Todo mundo sem HP. Eu não consegui fazer nada. Eu ia morrer sem clicar ali. Vamos lá, vou limpar a selva. Não, vou deixar para a Fanny. Não sei se a Fanny vai voltar. Mas já vou limpar o mid, pelo menos. Posso limpar o mid e ir para a briga. É, deu distância, não. Vamos limpar aqui. Aqui eu estou. Já vamos sair fora agora. Senão vamos acabar morrendo. O Roger vai pegar a Fanny lá. Ah, faltou pouco para me matar o Lancelot. Não deu, cara. Se ele não ficasse imune, eu acho que eu conseguiria matar. No ataque básico ali. É porque não deu nem para lutar, né? Ele ficou imune e praticamente me matou. Mas de boa, o jogo aqui está bom até. A Fanny está jogando muito bem. A Naná também está jogando muito bem, né? Já que ela ficou no mid contra o Lancelot. Então, parabéns para a Naná. Aguentou. O Lancelot ganhou o mid, né? Então, jogou muito bem. Acho que não dá tempo de segurar aquela torre, não. A Fanny vai tentar. É. Fui na da Fanny. E acabei morrendo. Ela morreu muito rápido. Acabou a energia dela. E a Naná levou o mid lá, ó. Minotaur vai ultar. É, eu fui naquela da Fanny. Deu ruim. Faz parte, mano. Você dá caos errada, faz parte isso daí. Mas é nóis, mano. Tamo junto. Faz parte, erraio. Errar é normal, tá, rapaziada? Trollar já não. Trollar já é outra coisa. Principalmente para eu que jogo de tanque. Quantas caos erradas eu já dei? Tipo, você manda os caras atacar. Nossa, eu tenho que ir lá no topo, lá. Vou defender o mid. Não, não vou lá, não. Vou deixar para a Fanny. Hein? De tanque, você jogando, você dá uma caos errada. Mano, os caras não te perdoam, não, fi. Você pode ser quem for. Os caras não te perdoam. Uma caos errada, você é chamada de noob. Então, normalmente, quando você dá uma caos errada, acontece isso. Ah. Vamos sair daqui. Como eu disse, ele fica muito imune, né? Ele não está por aqui. Vamos cercar ele. Vamos montar aqui, pegar aqui, ó. Ô, louco, ele vai fugir, cara. Consegui matar na ultimate. Vamos sair daqui, senão eu vou acabar morrendo. Esse cara puxou a briga. Ah, não. Vamos recuar, vamos recuar. Nossa, eu tomei isso. Ah, não deu nem tempo. A Kagura me matou. Era para ter recuado, a Kagura tinha chegado, ó. Ou se eu inicio antes, né? Se eu confiasse um pouco mais no tanque, também daria bom. Que nem o Hugo Matheus agora. Ele deu a caos, ninguém foi. Então, foi erro nosso. Eu acho que ele já tinha o... Ele já tinha ultimate. Então, se ele lutasse em todo mundo ali, ia dar muito bom. Deu nem tempo, né? Eu fui pensar em para cima, já era. Eu estava morto. Estou com 7k só de farm. E a Fanny já tem 8. 8.500. Mano, eu esqueci quem é a Fanny, cara. Desculpa, mano. Eu lembro do nome, mas não lembro quem é. Deixar para a Fanny. A Fanny vai pegar o dela lá. Os caras vão brigar. Vou tentar bater um pouco no mid aqui. Aí eu já desço lá para a bot e já tento pegar os caras. Vamos lá. Agora é só atacar. Está chegando, está chegando. Acabei morrendo. Fui primeiro de todo mundo. Eu me nutar lutou. E simplesmente fui o cobaia, mano. Eu não soube entrar na briga. Então, essa daí foi bem nu, na verdade. A Nanã matou dois. Vai matar o terceiro, será? Não, quem matou foi a Ilda. Os caras jogaram muito bem. Eu que entrei muito cedo. Então, eu joguei muito mal essa partida aí. Essa TF, né? Eu fui o primeiro a entrar e acabei me ferrando. O cara aí me explodiu muito rápido. Nossa, tornei 4k da Kagura. De dano. Praticamente explodiu, né? Só tenho o Dig protegendo. Eu vou fazer o líder lá. E pro meu time aqui é dar GG. Vou fazer a primeira jungle. Depois eu vou lá pro líder do GG. E vamos dar GG. Pelo menos eu acho. Vamos lá agora. Vai demorar um pouco aqui, hein? Mas é, o Alucard tem muito roubo de vida. Olha isso daqui. Conseguimos garantir o líder. O cara já quer puxar a briga. Não compensa puxar a briga. Por quê? Porque ele já tem o líder. Então não vira brigar. O Roger tá gigante lá. Vamos ver se eu consigo só esse Roger. É, Roger. Aqui no roubo de vida o bicho é brabo, hein? Vamos sair fora. Senão vamos acabar morrendo. Porra, ia dar um X no monstro ali, hein? Eu e o Roger se ele tivesse com uma vida full. Não matei. Foi a Naná que matou. O líder tá indo no mid. Faltou pouco pra gente soltar o ultimate ali. Agora eu acertei o ultimate. E vamos lá matar agora. Consegui matar muito rápido. Consegui matar aqui. Esse cara jogou muito bem. Matei dois. E agora é GG. E é isso a partida. Eu joguei muito mal essa partida, rapaziada. O objetivo desse vídeo aqui não é nem mostrar a minha habilidade. Porque também eu não tenho. Mas sim pra mostrar uma partida aí full skin das temporadas, tá? Pra quem tá começando agora no jogo aí. Então todas as skins da temporada aí tá nessa partida. Vou mostrar aqui o resultado final. Ó, o Matheus jogou muito bem. Pegou a MVP. Muito obrigado para todos os inscritos que estavam participando aí. Tamo junto. E se vocês assistiram até aqui, rapaziada. Muito obrigado também. Vou mostrar aqui a live. A live não, mas... É, uma live entre aspas aí pra quem acompanha no jogo. Vou mostrar aí se alguém pediu salve. Então eu espero um segundo aí, só carregar. Porque se tiver alguém pedindo salve, eu vou mandar salve aqui, tá? Na stream home aqui, mano. É, o Norma, acho que é assim o nome dele. Um salve pra ele. O Dota. Dota melhor do que Loh, um salve. O Norma de novo. O Kama, 1126. O Matheus, salve também. Pro Red. E é nóis, mano. Então, isso daí. A galera aí que estava assistindo essa partida. Tamo junto. Forte abraço. E... Falou! Tchau, tchau. Obrigado.